Olá, pessoal! Eu sou a Ariane Torres, e neste vídeo vou ensinar o passo a passo de como fazer esta peça em tricô. Então, pra fazer o nosso cachecol, ó, aqui dá pra ver melhor, né? O pontinho dele, ele forma essas listras em diagonal, e a ponta dele, ó, também fica em diagonal, e a gente trabalha na agulha reta normal. Eu usei um novelo, foi um novelo inteiro desse daqui, que é o Cisne Crafts Holic, da Linhas Corrente. Ele tem esse efeito batique, que é esse degradê aqui, parece um tie-dye, um efeito manchado, característica do fio. Todas as cores dessa cartela têm esse efeito, e ele é acrílico anti-pile, então, não faz bolinhas conforme a lavagem. É indicado pra peças que vai ter mais fricção, então, por exemplo, uma blusa ali na axila, nos punhos, normalmente tem mais fricção, polainas, peças de bebê também pode fazer com esse fio. Ele tem a tex 400, e o novelo tem 350 metros. É um ótimo rendimento. A agulha indicada pra trabalhar com fio simples é entre 3 e 4. Ele, então, é 100% acrílico, e a numeração dessa cor é 12 e 20. Ele vem nesse novelo estilo cake, que a gente consegue ver aqui todas as cores. Aqui nem parece que ele forma listras, porque ele tem esse efeito degradê na transição de uma cor pra outra, mas, como vocês podem ver aqui, ele forma bem as listras. Como eu trabalhei com fio triplo, naquela técnica que a gente dobra e puxa, depois eu mostro pra vocês, eu usei aqui a agulha 10. Bem grossinha, porque ele ficou com a espessura três vezes o fio, certo? O ponto é múltiplo de dois. Então, caso você queira trabalhar com fio simples, você pode dobrar a quantidade. Pra essa medida eu coloquei 20 pontos, poderia colocar 40 pontos na agulha 4 e trabalhar o mesmo ponto. Ele vai ficar mais fininho. Vou passar a medida desse cachecol. Então, eu fiz com um novelo. A largura 15 centímetros. E o comprimento 1,25. Obviamente que, se quiser mais largo, pode colocar mais pontos em números pares e usar dois novelos pra aumentar no comprimento. Com a agulha 10, nesse caso, ele cabe todinho aqui na agulha de 25 centímetros. Se você tem essa mais curtinha, dá pra trabalhar nela tranquilamente. Eu coloquei 20 pontos. Aí, eu puxo aqui o meu fio de dentro. E pra fazer o fio triplo, eu dobro ele assim. Aí, eu fico com dois, né? E volto. Fico com três. Vou trabalhando aqui, pegando os três juntos. Quando acabar, ele sempre sobra essa argolinha que eu passo aqui por dentro. E puxo mais um pouco aqui. A vantagem de trabalhar com essa técnica no fio triplo é que você não precisa bater as listras. Poderia usar aqui dois novelos e puxar fio duplo? Sim, mas você vai ter que localizar aí no seu novelo a parte laranja, por exemplo, que começou aqui nesse. Juntar e ficar sempre sincronizando ali a cor conforme você puxa fio duplo. Aqui no fio triplo, automaticamente, ele já vem na cor certa. Porque a gente tá puxando do mesmo lugar aqui do novelo. Então, eu vou colocar aqui dez pontos pra gente fazer a amostrinha. E aí, no cachecol, você vai colocar 20 pontos. O primeiro, eu faço assim um nozinho corrediço. Coloco aqui. E aí, eu vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Eu costumo dar um nozinho aqui no final. E aí, na primeira carreira, eu vou fazer um tricô. Sempre eu faço um tricô nas bordas. Uma laçada. E aí, eu vou trabalhar um tricô, um meia. Um tricô. Um meia. Até restarem três pontos na agulha. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Independente da quantidade de pontos que você colocar, que tem que ser em número par, você vai parar aqui, ó, quando estiver faltando três pontos na agulha. Deixa eu separar aqui pra visualizar bem, né? Que a gente tá com o fio triplo. Então, sobrou ali três pontos na agulha. Você vai trabalhar dois juntos em tricô. E o último, tricô de borda. Então, essa aqui foi a primeira carreira. No avesso, eu vou trabalhar o tricô de borda, da mesma forma. Só que aí, não tem laçada. Faço aqui o tricô de borda. E aí, começa a repetição. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Até o final. Um tricô. Um meia. Aqui, ó, já tá terminando o meu fio triplo. Já aproveito pra puxar aqui mais um pouco. Tricô. Meia. E termino com o tricô de borda. Então, essa carreira do avesso será sempre a mesma. E agora, a do direito também. Sempre aquela mesma com laçada e dois pontos juntos no final. Então, vamos lá. Um tricô de borda. Laçada. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Já vi aqui, olha. Estou com três pra finalizar. Dois pontos juntos em tricô. E o tricô de borda. Ó, ele já tá puxando a pontinha aqui pra ficar inclinado. Naturalmente, ele vai formar a inclinação das listras. No avesso. Tricô de borda. E mais um tricô. Então, tenho o tricô de borda e começo com o tricô. Ficam dois aqui em sequência. Aí, meia e tricô até o final. Aqui, a carreira do direito. Novamente, começo com o tricô. Laçada. Tricô de novo. A carreira do direito, ela acompanha os pontos da carreira anterior. Então, aqui eu tenho tricô, eu faço tricô. Se por acaso ficar com dúvida aí no meio do caminho, a carreira do direito acompanha os pontos. A do avesso, não. A do avesso é o oposto do que tá na agulha. Dois juntos em tricô. Um tricô de borda. O legal desse ponto é que ele fica igual, avesso e direito. É ideal pra cachecol. E ele também não enrola as laterais. Pra outros tipos de peça, por exemplo, blusa, polaina, não vai funcionar. Você pode usar só o ponto e aí tira a laçada e os dois juntos, porque ele vai ficar inclinado, inclusive, na ponta, ó. Então, pra outros tipos de peça, não vai ficar com aquela base reta. A não ser que você queira aí um detalhe em diagonal. Bom, agora, estou aqui no avesso. Tricô de borda. Mais um tricô. E aqui, olha, eu não acompanho os pontos da agulha. Aonde tem tricô, eu faço meia. E aonde tem meia, eu faço tricô nas carreiras do avesso. E aí, pessoal, é isso. É só trabalhar até o final do novelo. Eu queria chegar aqui numa parte que mude de cor pra vocês verem, né? A transição. E também que ele fique inclinadinho. Então, eu vou fazer mais algumas carreiras aqui. Se quiser franjas, aí você para um pouquinho antes. Vê o quanto sobra aí. O suficiente pras suas franjas. E pode colocar também. Eu não coloquei franjas. Eu trabalhei o novelo todo até o final pra essa medida. Ó. Deu pra ver, né? Que ele vai ficando em diagonal. E aí, olha, eu trabalhei aqui tudo até o final. Como eu falei pra vocês, ele não enrola nas laterais. Ele fica bem certinho. E o ponto no avesso e no direito é o mesmo efeito. Então, é super indicado pra cachecóis como esse. Eu vou mostrar a foto com ele no corpo pra vocês terem uma ideia do tamanho. E esse é o resultado final do nosso cachecol. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E se você fizer alguma das minhas peças, me marque nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres pra que eu possa curtir o seu trabalho. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. E aí, olha, eu vou mostrar o próximo vídeo. Obrigado.